As vacinas continham RNA replicado e digitalizado, ativado por ondas de 60 GHz, usando 5G, que foram acesas em diversos países, com um pó inteligente, que todos os seres humanos do mundo estão esperando graças aos chemtrails. Olá! Circula pelas redes sociais que vacinas contra a Covid-19 contém microchips que recebem sinais 5G. E permitem o controle externo do corpo humano. O vírus pode ser reativado digitalmente a qualquer momento e o indivíduo cair morto. É morte remota. Todos os seres humanos respiram essa toalha inteligente através de chemtrails. Seu corpo se torna digitalizado e pode ser controlado remotamente. As funções dos órgãos de um indivíduo podem ser interrompidas se o indivíduo precisa desaparecer. Espero que não forcem todos os humanos a serem vacinados. Você que tinha que ser vacinado contra a ignorância ou sem noção. No Brasil, o 5G ainda não está disponível de forma generalizada. Em escala nacional, só deve ser comercializado a partir de 2021. E olha lá. Presta atenção, eu sei que todos vocês sabem, mas é domínio mental em dimensões catastróficas. Domínio é em massa. Com o 5G vai ficar mais difícil ainda. Eu sei que nem muita gente sabe do que eu estou falando. É uma coisa muito séria. Todo mundo precisa saber que a gente quer dominar nossas mentes. Tem aí um espectro em ondas de rádio querendo dominar nossas mentes. Com o 5G vai ficar cada vez mais difícil. Sem fugir de uma parada dessa. Ninguém vai conseguir fugir. Isso é sério. Tem botão de que o mundo sabe disso. Beleza? Gente, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em sã consciência, sabe que isto está com pinta de lorota. LOROTA! O que foi, Lupe? Não, não, eu sei. Não, é claro. O pinguim também sabe. A informação analisada é falsa. Segundo a professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, não é possível controlar seres humanos por meio de microchips 5G. A tecnologia 5G é só uma outra forma de transmitir dados em comparação ao 4G, por exemplo. Não tem relação nenhuma com a vacina, afirma a professora. Alô, Abigail. Não diga alô, diga Abigail, que possa ajudar, querido, sexólogo na área, atingindo todas as suas dúvidas conformes. Serviço de 5G, querido, eu vou ficar te devendo essa. Agora, pontos de eu posso te ajudar, tá? Tem muitos, tem muitos sim. Tem gente que tem um, dois, três, agora cinco. Já chega a ser uma loucura, tá? Fico até meio enlouquecida só de... Abigail! Alô, amor, oi. Quê? Eu espero que esse 5G chegue logo, porque a internet aqui em casa tá que nem minha franja. Tem muito tempo que ela não aparece.